Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com notícias do Congresso. Hoje, uma segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, será que hoje tem notícias no auxílio emergencial sobre, é uma semana decisiva, são milhões de brasileiros que estão aguardando e daí o presidente Jair Bolsonaro anunciar a prorrogação do auxílio nessa semana. As novas parcelas, de fato, eram três parcelas, é isso? Bolsa Família, como ficam as mudanças? Segundo o ministro Paulo Guedes e também o João Roma Neto, isso deve sair antes do recesso. Lembro que o recesso no Congresso começa agora, no mês de julho. A partir de agora, vamos conferir o que está agendado hoje, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal. Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Esse negócio de estar se vacinando, você acredita que tomar a segunda dose de vacina pode render prêmio de até 10 mil reais? Tem um Estado aí que lançou uma campanha para estimular a população a tomar as duas doses da vacina. Eu fico pensando, muita gente atrás de doses e tem governo aí que está fazendo campanha para incentivar a população a se vacinar. Onde é isso, Alex? A partir de agora, eu vou falar para você, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que a família está? Bem? Desejo início de semana abençoado, com muita paz, com muita saúde para você, para toda a sua família. Uma semana abençoada por Deus. Já peço para você fazer isso aqui, dar um joinha, dar um like aqui, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar para depois terminar esquecendo, essa é a grande verdade. Faz isso agora, tá? Esse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Você sabe que está tendo aí um problema sério e o presidente Jair Bolsonaro não aguenta mais sobre o líder do governo, segundo o deputado Luiz Miranda. Ele afirmou que o presidente parecia desconhecer negociações sobre a vacina. O presidente Bolsonaro teria reclamado e se mostrado novamente desapontado ao perceber relação do líder do governo, na Câmara, o Ricardo Barros, com o grupo que negociou a venda da vacina indiana Covaxin ao Ministério da Saúde. E aí, segundo o deputado Luiz Miranda, disse o seguinte, o presidente Bolsonaro disse, mais uma desse cara, eu não aguento mais, falou aí, segundo o deputado Luiz Miranda. Pois eu lembro que o deputado e o seu irmão, o Luiz Ricardo Miranda, que é chefe da divisão de importação da saúde, foi de levar a Bolsonaro no dia 20 de março às suspeitas irregularidades na compra. Eles também foram ouvidos pela CPI da Covid no Senado na última sexta-feira, dia 25. E aí, a existência dessas denúncias em torno da vacina foi revelada pela imprensa no último dia 18, com a divulgação do depoimento sigiloso ao Ministério Público do Servidor. O caso arrastou o Bolsonaro ao centro das apurações da CPI. Isso está dando muito o que falar e está rolando essas denúncias. Bem, vamos conferir logo aqui a agenda do presidente Jair Bolsonaro, o que está programado para hoje, o que está previsto para hoje. Comecinho de semana, segunda-feira, dia 28 de junho. Bem, a agenda do presidente, hoje, dia 28 de junho, segunda-feira, às 10h às 11h30, tem o lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil, 2021-2022. Às 15h às 15h30, tem Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos à Secretaria-Geral da Presidência da República. Às 16h às 17h, tem Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Portanto, essa é a programação, é a agenda do presidente Jair Bolsonaro, hoje, uma segunda-feira, dia 28 de junho. Vamos conferir agora o que está agendado no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Olha aí no teu celular, no teu notebook. É o seguinte, agenda dia 28 de junho, às 9h da manhã teremos um plenário 12. Audiência pública, PEC 32-20, Pactos da Reforma Administrativa na Educação. Requerimento número 108, barra 2021, de autoria do deputado professor Israel Batista. 9h, também teremos um plenário 6. Modalidade de educação bilíngue, de surtos, Rosângela Machado, mestre e doutora em educação. Também 9h, teremos visita técnica, averiguar o fechamento de agências do Banco do Brasil em Alagoas. Requerimento 88, barra 2021. Também 9h, no plenário 1, teremos audiência pública e deliberação, com o Rogério Greco. Já está confirmado. Agora às 9h30, plenário 8, armazenamento de dados. Requerimento número 28, barra 2021, do deputado Jorge Braz. Também 9h30, no plenário 14, teremos inclusão de lactantes, no plano nacional de imunização contra a Covid-19. Expositores, convidados, expositores e expositoras. Está aqui a programação. Muito bem. Às 10h da manhã, teremos 6, reunião técnica, 6, biodiversidade e conhecimentos tradicionais, com o professor Wagner Luiz Ramos Barbosa, já confirmado. Também 10h, teremos no plenário 11, audiência pública, a alteração das regras de pesagem de carga em veículos e transporte. 14h, no plenário 12, impactos da privatização da Petrobras nas regiões norte e nordeste. Tema, debate sobre os impactos econômicos e sociais da privatização da Petrobras. 14h, teremos no plenário 14, política nacional de economia solidária. Leonardo Pinho, presidente da central de cooperativas. 14h, teremos no plenário 7, manifesto cultural, festejo juninos, requerimento 7, 21, da deputada Alice Portugal. 14h30, no plenário 13, inclusão da EBC no plano nacional de desestatização. Requerimento número 12, de 2021, da deputada Luísa Erundina, subscrito pelos deputados Bira Dido, Pidaré, Coronel Crisóstomo e Perpetuo Almeida. Às 14h30, teremos a quarta reunião extraordinária, audiência pública interativa, 15h, plenário 6, mando de campo em competições esportivas, audiência pública em atenção aos requerimentos número 30 e 33, de 2021. 15h, teremos no plenário 11, discussão e votação de propostas, apresentação do parecido relator deputado Felipe Barros Apex, 135, 19, início da discussão da matéria. 16h, teremos no plenário 7, ataques e ações violentas contra as casas de matriz africana, requerimento 57, 2021, de autoria das deputadas Érica Cocá e Benedita da Silva. 18h, segunda reunião, outros eventos, reunião remota, segunda mesa do ciclo de debates sobre desenvolvimento regional, portanto, essa é a programação em sessões em plenário, hoje não tem sessão para essa data, nas sessões em plenário. Então, hoje, dia 28 de junho, lamentavelmente, o que chama a atenção, nada falando sobre projetos do auxílio emergencial, é da volta dos 600, dos 500 reais do deputado André Janones, isso é lamentável. Olha, para encerrar, tomar a segunda dose de vacina pode render prêmio de até 10 mil reais. Aonde é isso, Alex? Atenção a você do Nordeste, você da região nordestina, aí do estado do Maranhão. Enquanto alguns brasileiros desembolsam até 15 mil reais em pacotes turísticos para ir aos Estados Unidos se vacinar contra a Covid-19, no estado do Maranhão, aparece para tomar, quem aparecer para tomar a segunda dose do imunizante pode render até 10 mil reais. O governo do estado lançou na última semana uma campanha para incentivar os seus moradores a se imunizarem e concorrerem a prêmios em dinheiro. Ao todo, serão sorteados 700 prêmios de mil reais, 200 e também de 5 mil e 100 prêmios de 10 mil reais. Em entrevista aí, a imprensa, o governador Flávio Dino afirma que o seu governo deve investir cerca de 3 milhões de reais nessa ação. Lembre que a Covid já matou mais de 511 mil pessoas em todo o Brasil, o índice de vacinados com as duas doses ainda não chega a 12% da população brasileira, por isso está tendo agora esse tipo de incentivo. Está faltando doses em alguns estados e no Maranhão está tendo essa campanha. Já pensou? Você tomando a segunda vacina e ainda ganhar um prêmio aí? Seria bom, né? A tua opinião sobre isso. Ó, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, porque é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, o blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos. Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Não esquece que é uma semana importante, semana de expectativa. Estamos aguardando o presidente anunciar, finalmente, quantas parcelas. E os fatos serão três, a prorrogação será anunciada nesta semana. E as mudanças do Bolsa Família, repito, com os dois ministros, o João Roma Neto e o Paulo Guedes, economia e cidadania, devem apresentar como serão essas mudanças antes do recesso no Congresso. Está previsto agora para o próximo mês, mês de julho. Até a próxima, pessoal. Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço, ótima semana a todos. Abraço, ótima semana a todos.